Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tetiago Games para mais um Testando a Demo E a demo do game que eu irei testar é a do DMC, Devil Me Cry O novo Devil Me Cry, né, agora não produzido pela Capcom e sim pela Ninja Theory Mas qual é o grande problem desse Devil Me Cry? É que ele tá causando muitos mamilos por causa desse novo Dante Ó, como vocês puderam ver, ó, esse novo Dante não tá agradando a todos, sabe? Tá, já tá com legenda, tudo devidamente configurado E por quê? Porque eles mudaram, como eu já disse, o visual, agora o Dante não tem mais aquele cabelo branco Agora ele tem um cabelo normal, um cabelo escuro, só que o pessoal não tá gostando muito, sabe? O pessoal tá sendo difícil ter que digerir goela abaixo esse novo Dante, entende? Tipo, meio anjo, meio demônio, enfim, vamos lá Dificuldade Humano Devil Hunter Nelpling Esse aqui deve ser Hard Esse aqui deve ser o Hardcore Então vamos lá Eu joguei bem pouquinho mesmo Bem pouquinho mesmo, quer dizer, quase nada Olha só que legal o combo E isso eu não consegui fazer, eu consigo fazer no Devil Me Cry 3 Aliás, não esqueçam de dar uma conferida no vídeo do Devil Me Cry 3 que eu fiz, tá? Devil Me Cry 3? Não, Devil Me Cry HD Collection, que tá bem legal Se eu vou ver se a gente dá uma ordem Demônios, nós sabemos o seu jogo Uia Olha o Dante aí, acorda preguiçoso O que é isso? Não Não, o Virgil Que bizarro Calma filho, já jogo contigo, calma Tá muito estranho o Virgil também Tá, o Mundo Mudaram até o Mundus O Virgil tá com cara de ser mais foda do que o Dante E também parece que os caras, eles mudaram também um pouquinho o visual do Dante Tipo O pessoal tava reclamando pra cacete Que o visual dele tava muito afeminado Tava muito emo, sabe? É esperar pra ver, né? O jogo sai no ano que vem Acho que lá No meio de janeiro Isso vai matar você Oi, sou eu Ah, para com isso Pois é Como vocês puderam ver O gráfico tá Bonito demais Tá bem Bem legal mesmo Vamos ver Tem que me lembrar aqui Ok Hum, o estranho que agora a gente não A gente não Por exemplo, a gente segurava o gatilho Ou L1 ou R1 Que jogava o inimigo pra cima Agora aqui não, ó É no B Ou no bolinha No Playstation 3 Como vocês deram ver A gente tem aqui, ó Duas Dois tipos de Foice A foice aqui, se não me engano É O poder do anjo E o poder E o poder do demônio Esparda Sei lá Graficamente o jogo tá Muito massa Mas gráfico não é tudo Beleza Jura que eles estão procurando por mim? Aí vem confusão Então vá Eu só sei de uma coisa A música A música de fundo É muito É muito foda Deixa eu aprender a usar As aças Deixa eu aprender a usar As aças Foice Vocês acreditam que eu até hoje Não aprendi, ó Não aprendi a utilizar Essa bosta Essa é uma demo Que eu não vou apagar No meu Xbox Tão rápido assim Opa Eu tô acostumado Com a jogabilidade Do Devil May Cry 4 Do Devil May Cry 3 Vai, vai, filho Vai Uia Eu vou chegar E te estraçalhar O bom do jogo Que ele já tá Legendado Em português Já Ele já tá Em BR Se eu não me engano Era pra ter uma coisa aqui Ah, esse ataque Eu conheço É clássico É o ataque clássico Mas peraí Parece que a arma mudou Virou um sabre de luz Dante é Jedi Agora Ok Agora eu tenho que pegar A força Eu tenho que trocar agora Pra Angel Lift Angel Lift Demon Pull agora Demon Pull Salto duplo Eu não gostei Dessa HUD Do personagem Ali em cima Que vocês puderam ver Tá mais parecido Com o Max Payne Uia Neymar Porra nenhuma É Dante na seleção Jura 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 mesmo Cara É muito Por um lado Por um lado É legal E por outro lado É bizarro Tipo O Virgil Bonzinho O Virgil O Virgil Bonzinho 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 Isso que eu estranhei Nem muito Nesse Devil May Cry Não tá certo O Virgil É um cara Que tava buscando O poder Lá Agora esqueci Que vergonha E o Devil May Cry 3 Acho que foi talvez o ápice Tinha a rivalidade dele Com o Dante Foi muito foda Foi algo que eles tentaram fazer No Devil May Cry 4 Só que aí O Dante e o Nero Eram do bem Obviamente Com Closer Que isso Tá virando Clipe musical Tipo Vocês aí Devem se lembrar Quem não jogou Devil May Cry Quem não jogou Devil May Cry 1 2 E o 3 Enfim Ah tá Sai Muito bem Meninos Ah tá Ele tá falando Das handguns dele Tá Deixa eu ver Se ele tem Se eu consigo Se eu consigo Se eu consigo Subir ali Tem um Tem um Não Vamos lá Não Bom Retomando O raciocínio Estranho O Virgil É o que procurava Pelo Dante Sendo que no Devil May Cry 1 É o Dante Que procurava Pelo Virgil Tipo Tentar recuperar A alma Corrompida Do Virgil Ai que bosta Eu errei O gatilho Aff Você de novo Eu sei como puxar Puxar os inimigos Eu sei como puxar os inimigos Ah tá Agora tem que quebrar O escudo Agora tem que quebrar Os escudos Agora Agora For Eu só espero Que no final Ele fique com aquele Cabelo Do Do Cabelo dele mesmo Aquele cabelo branco Até que fiz Uma sequência legal Dentro do Razoável Mas tem um Aquilo ali Agora Vocês lembram Daqueles Aquelas paradas Que tinham Pra vocês pegarem Orbs Tipo Eram uns cristais Vermelhos Aqui parece que vai ter Isso também Só que parece que mudou Não Homeless For You Tá Eu queria saber Que merda É aquela Beleza Vambora 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 Aranhazinhas Bom Aqui estou eu Mas ele não Não parece ser o Dante Que a gente conhece Como eu já disse Quinhentas Quinhentas Vezes Ô cacete Morri de novo Pra variar Segundo Segundo O que eu ouvi falar Por parte De novo Pelo que eu ouvi falar Essa notícia que eu vi Da própria Ninja Theory Tipo Há 500 anos Atrás Dizendo que Esse aqui não é o Dante Que a gente conhece Ele é um Dante De um universo paralelo Espero que seja verdade Agora um fato interessante Que eu acabei descobrindo O O criador Do Devil May Cry Verdadeiro Não sei o nome dele Infelizmente O que que aconteceu Ele Parece que ele Parece que Ele brigou lá Com Parece que ele brigou Lá com o pessoal Da Parece que ele brigou Lá com o pessoal Da Capcom Aí Aí saiu Aí ele foi pra Sega E fez o Bayonetta Que muitos aí devem conhecer O jogo que eu vou pegar Ó o Devil Trigger Ó o que eu falei Agora praticamente muda tudo Ó Agora ele teve o cabelo branco E a roupa muda também Ó Se ele Se eles manterem ele assim Eu acho que ele vai ficar Bem mais legal Aí ele fez o Bayonetta O jogo que eu vou Que eu vou pegar Aliás Pra fazer Pra fazer série também Eu acho que vai ficar Bem legal pro canal Trazer essa Essa variedade De jogos E parece que ele E parece Parece não Pelo que Pelo que eu entendi Ele voltou pra Capcom Ô caralho E agora E agora E agora não dá mais né A Capcom já vendeu os direitos Eu Euzinho Nossa euzinho Eu espero que não seja permanente Sabe Só temporário Ah vamos fazer o seguinte Vamos deixar vocês ficarem com o jogo Até o Até o criador Resolver voltar Ok Ok Ô ô ô ô ô ô Calma Ó tô A Ah Ah tá Saquei Ó Que parada é essa Ah o jogo não avisou O que eu peguei Que merda é essa? Tem cocô no teto A jogabilidade do jogo Ela tá Ela tá Muito boa mesmo Eu só estranhei o fato de não poder Tipo, centralizar Centralizar apenas um inimigo Mirar em apenas um Mas tudo bem Vem, filhote Vem Tchau Kill Dante Vamos lá, seus merdinhos Ah, é, então vem Oh musiquinha de fundo Bem boa Ah, tem uma coisa lá Ah, eu acho que eu sei que é É uma missão É aquelas missões que tinham no Devil Me Cry Você encontrava Umas Não lembro Umas portas secretas Alguns locais secretos Aí você Ah, não posso entrar Armas Áreas secretas não estão disponíveis Durante o combate Ok Ok, eu tenho que matar Ah tá, tem Ah tá, sobrou E aí Ah É a minha mania. Ah, mas tem mais. Ai, tá um calor desgraçado. Eles não fazem ideia. Eu fiquei muito feliz com uma coisa que eu descobri no meu próprio canal. Que todos os inscritos que eu tenho. Eu tenho quatro garotas inscritas no meu canal. Uma eu conheço, mas não sei se ainda frequento o YouTube. Mas tem três garotas inscritas. Sendo que uma delas faz vídeos pro YouTube. Fiquei bem feliz mesmo. Agora tem que usar o poder do... O poder do anjo. Se vocês não fazem ideia, fiquei bem feliz mesmo. Tá, aqui é o quê? Não há chaves. Oh, shit. Ok. Let's find the key. Gatera. Ah, errei a frase. Uh, foi um rum rum. Acho que é assim que se fala. Se não for, dane-se. Tá, agora deixa eu ver o que que tem. Vamos ver. Vamos ver. Se é mesmo o que eu tô pensando. Isso mesmo. Pressione back? Ah, tá. Sei. Sei. O botão... O botão de voltar do Xbox. O botão de voltar do Xbox. Ui, assente o clima. Ó a música, velho. Ah, não! Ah, que merda. Eu vou perder. Já perdi. Vamos lá. Bem legal essa... Essa coisa de você ficar De um lado pro outro Com esses ganchos. Vai! Vai! Aê! Consegui. Vou ganhar um orb azul? O que é isso? Fragmento de cruz de vida. Ah, agora não é mais. Orb, agora é cruz de vida. Use Osiris para controlar multidões de inimigos quando estivesse cercado. Osiris? Mas que diabo de Osiris é isso? É uma nova arma? Nossa, Dante. Precisa esculachar assim? Ok. Pelo menos eles mantiveram essas... Essas missões aí. Tá, é pra... É onde? É pra cá. Eu me lembro que não deve um micro E4 se você ia... Se você apertasse o pra frente, o sol pra frente... Você... Você... Ou... Nossa... Você corria... Ah, eu erro o botão... Ô, nossa... Um troço louco é esse? Nossa, velho... Esses negócios são loucos. Eu marquei para você. Eu estou correndo. Você não viu, filha, que eu estou correndo? Ah, tá. Dá pra... Dá pra parar de sumir, por favor? Nossa, eu bati de cara. Parecia se arrasar para sempre. Ai, creche. Engraçadinho, menino, né? Não é mesmo? Como assim? Não entendi nada. Shotgun... Optimizando os nossos... Nossas forças... Tem cara que vai ser foda. Ah, acho que isso aí vai acabar forçando... Parece que vai retirar a parte anjo dele e parece que vai forçar ele a usar mais o seu poder. E até, moleque. Eu nem sabia que o Dante tinha Facebook. Vamos ver como é que eu fui. Pontos de estilo B. 14 minutos. Concluído o quê? Ah, tinha mais coisa. Itens usados, baixas, ranking C. Parabéns, você terminou a demo. Novo modo desbloqueado. Son of Sparda. Você procurou o modo Filho de Sparta. Lute contra os inimigos. Um desafio mais difícil da demo. Não, obrigado. Ah, tem ranking... Tem ranking triple S? S três vezes? Ok, vamos aqui. Vamos, Devil Hunter. Parece que isso aqui é o boss. Que massa o Load. Eu ia falar download, mas é o Load. Eu vou aprender a fazer isso. Oxi. Ok. Que bosta é aquela, velho? Que bosta é aquela? Mas vai cá, mas vem pra cá. Mas a Rocker me achou daqui. Mas eu quero saber quem é ele. Que bosta de imitação do Silvio Santos. Mas eu ainda vou aprender a imitar a voz dele. Tem cheiro de doença. É mesmo? Nossa. Bicho estranho. Então você deve ser o ingrediente secreto. Puta que pariu. Você é feio, hein? Eu sou o seu paro pro baile, seu horrível saco de merda. Esse Dante tem cara de ser mais marrento do que o Dante do Devil May Cry 3. Putz. Você errou. Por sinal. Não, não. Não, não. Seu nome é Cebolinha. Puta que pariu, hein. Grande coisa. Você parece ter só 12 mil. Ah, por que que eles não colocaram na legenda? Vai se fuder ou foda-se. Colocaram Duny's. Opa. Olha o quanto de HP que o menino tem. Pô, que merda é essa? Por que que eu tô... Por que que eu tô voltando? Vou causar isso aqui, tirar mais dano. Droga. Ah, tá. Saquei. A cabeça desse bicho aí é o ponto fraco. Ah, tá. Já sei o que tem que fazer. Quando ele fizer isso, eu troco de lugar. Tá, saquei. Saquei, show. Chupa essa. Até que eu tô gostando. Até que tá bem fora esse Dante. Mas, eu acho que ele não vai chegar perto do Dante, do Devil May Cry 3 e do Devil May Cry 4. Com certeza. Se você é o novo Dante, meu amigo, você precisa comer muito arroz com... Opa, tá na hora de sair daqui. Você precisa comer muito ainda. Você precisa comer muito arroz com feijão ainda, filho. Mas, se tu continuar assim, tá no... Já tá no caminho. Ah, mentira, velho. Olha o quanto de HP que essa aposta tem. Menina má, menina má. Você é muito má. Ô, má. Ui. Tá, já aprendi a desviar. Sofente. Que isso. Ah, tá. Shoryuken agora. Shoryuken, Dante. É mesmo? Porra de pirra... Porra de pirraio nojento. Eu vou arrancar sua cabeça. Mexar dentro daqui. Cagar nas... Nossa. Tudo isso? Sério mesmo? Então, vamos lá. É mesmo? Uh, sensacional. Uia, conseguiu, conseguiu. Tchau. Ah, expurga. Vai, expurga. Nojento. E aí, você não disse que ia mijar? Cagar em mim? Você não disse que ia fazer isso? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui que eu... Orbe dourada. Ah, tá. Ainda tem essas paradas. Deixa eu usar. Deixa eu... Pra variar, né? Hum, vem mais coisa por aí. Você não desiste. Ah, acabou. Vamos ver como é que eu fui? Pontuação. Tempo. Fui bem rápido. Eu achei que ia demorar. Concluído. Itens usados. Um. Baixas. Bom, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A minha impressão inicial é que o jogo está bom. O jogo flui bem. A jogabilidade é muito boa. Ele é um pouco fiel ainda ao Devil Me Cry. Só que com algumas modificações, é claro. Eu gostei desse novo Dante, mas, como eu já disse, ele não vai superar o primeiro Dante, que é o do primeiro Devil Me Cry. Pra mim, como eu já disse, o Dante do Devil Me Cry 3 e o do Devil Me Cry 4 são os disparados melhores. Mas, é esperar pra ver como que vai ser o jogo lá no ano que vem. Vai sair ano que vem. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aí o que vocês acharam inicialmente do game. Eu, como eu já disse, eu gosto de repetir trocentas vezes. O jogo está bom. Parece que vai ser muito bom mesmo. Mas, é esperar para ver. Um abraço e até a próxima. Fui! Outstanding! Mas vem pra cá, mas vem pra cá, mas... ahhh! Tchau! Tchau!